Em nome de Fundação Cultural, Governo do Estado Mais uma vez, Gleyke Gleison invadindo a sua telinha Obrigado pelo carinho de sempre Obrigado a todos Ao pôr do sol Eu vou te dizer O que? Que o nosso amor não pode morrer Quando as estrelas no céu desmontarem Vão dizer que a lua eu fiz pra você E então eu serei amor O sereno de lua será você Ardente de paixão Que raia no meu coração E então eu serei amor O sereno de lua será você Ardente de paixão Que raia no meu coração O drag é 100% paraense Onde mais dá conta? Agora é a lei Ao pôr do sol Eu vou te dizer Que o nosso amor Não pode morrer Quando as estrelas No céu desmontarem No céu desmontarem Vão dizer Que a lua eu fiz pra você E então eu serei amor O sereno E o lua será você Ardente de paixão Que raia no meu coração Que raia no meu coração O sereno O sereno O lua será você Ardente de paixão Que raia no meu coração Preguinha paraense Preguinha paraense Preguinha paraense A gente já não se dá A gente já não fala mais A gente já não se dá Tão bem como antes Tudo mudou E eu não posso mais Concordar com seus caprichos Me amarra A um compromisso Que não vai levar a nenhum lugar Deixe-me ir pra onde eu quiser Prefiro ficar só Do que sofrer junto a você Se já não dá mais Não vamos brigar A gente já não fala mais de amor A gente já não se dá mais tão bem Como antes Tudo mudou E eu não posso mais concordar Com seus caprichos Me amarrar é um compromisso Que não vai levar a nenhum lugar Deixe-me ir pra onde eu quiser Prefiro ficar só Do que sofrer junto a você Se já não dá mais Não vamos brigar 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 Seus pensamentos Escrevi essa canção Que eu fiz Pra poder te falar Ou palavras Ou palavras Ou palavras Que toquem seu coração Te procuro sem saber aonde está Não vamos brigar Por isso Por isso escrevi essa canção Por isso escrevi essa canção Te procuro Te procuro sem saber aonde está Grito por seu nome sem parar Sem saber onde vou Te amo e peço pra voltar Pelo nosso amor Arrocha! Por isso escrevi essa canção Por isso escrevi essa canção Por isso escrevi essa canção Que eu fiz pra poder te falar Ou palavras que toquem seu corpo Te procuro sem saber aonde está Sabe o que eu quero de você? Me conquista! Venha meu amor Não me deixe assim Preciso de você Aqui perto de mim Venha dó Venha por favor Estou querendo alguém como você aqui Pra me abraçar e me beijar Me fazer feliz como eu sempre queixo Você é minha paixão É o meu dia ensolarado Fica com você Como sonhar acordado Todo dia se passa Todo dia se passa Mas apaixonado estou Ó lua que vem Estraga ela por favor És minha joia rara Meu pedaço de céu Fica com você É como sonhar acordado Todo dia se passa E não vê O meu amor Virou um brinquedo pra ti Vou ir na minha boca o mel Logo em seguida eu fero Depois vem vim Depois vem vim assim Eu querendo agradar Falando palavras bonitas Pra me conquistar Só não aceito esse seu jeito De querer me amar O meu amor O meu amor Virou um brinquedo pra ti Vou ir na minha boca o mel Logo em seguida eu fero Depois vem vim assim Não querendo agradar Falando palavras bonitas Pra me conquistar Só não aceito esse seu jeito De querer me amar Tune na guitarra Eita Essa aqui É dos nossos Um dos grandes cantores Né meu irmão Do Brega Maraense Todo mundo conhece Nosso amigo Diogo Tá leviana Eu te amei Me entreguei Do jeito que ninguém jamais se entregou Amor igual ao meu jamais vai encontrar Amar como eu te amo Amar como eu te amo Ninguém vai te amar Porque você Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Mentira misturava com o seu gemido E eu acreditava E eu acreditava nas suas palavras Leviana Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama Pois apesar de tudo eu sinto a sua falta Leviana A música que foi gravada por mais de 30 artistas E até hoje é sucesso Eu te amei Entreguei Entreguei Do jeito que ninguém jamais se entregou Amor igual ao meu jamais vai encontrar Amar como eu te amo Ninguém vai te amar Por que? Por que você? Por que você? Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Mentira misturava com o seu gemido E eu acreditava nas suas palavras Leviana Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama E apesar de tudo eu sinto a sua falta Leviana Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama E apesar de tudo eu sinto a sua falta Leviana 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 Tu não presta Mas eu te amo Você me sussurra Mas mesmo assim eu te amo Leviana Te amar foi um erro Foi um erro Foi um erro te amar Mas eu erro outra vez Se acaso precisar Por você não me arrependo Não me arrependo Das loucuras que eu já fiz Por você estou sofrendo Por você estou sofrendo Mas te amar me faz feliz O amor é um erro O amor é o nosso aberto Muito perto de no céu Faz a gente se feliz Se feliz Seu amor é desse jeito manhoso Safado e gostoso demais Ao vivo é assim, mano O amor é o nosso aberto O amor é um brato quente A frente envolvente Mas a gente se servir Engolir, repetir Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer Nunca mais Te amar foi um erro Foi um erro te amar Mas eu erro outra vez Se acaso precisar Por você não me arrependo Das loucuras que eu já fiz Por você estou sofrendo Te amar me faz feliz O amor é um nosso aberto Muito perto de no céu Faz a gente se servir Engolir, repetir Seu amor é desse jeito manhoso Safado e gostoso demais O amor é um brato quente Atraente e envolvente Faz a gente se servir Engolir, repetir Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer Eu não vou te esquecer nunca mais Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer nunca mais Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer nunca mais Eu não vou te esquecer nunca mais Eu não vou te esquecer nunca mais Com sabor e saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você, mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor e saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só Eita, Claudinho Agradecer mais uma vez a galera de casa, né? Fundação Cultural, Governo do Estado Obrigado pelo carinho de sempre Com o Blake Grace e todos os artistas Vai! Garçom Garçom Aqui nessa mesa de bar Você já cansou de escutar Centenas de casos de amor Garçom Garçom No bar Todo mundo é igual Meu caso é mais um É banal Mas preste atenção Por favor Saiba que o meu grande amor Hoje vai se casar Mandou uma carta Pra mim avisar Deixou em pedaços Meu coração E pra matar a tristeza A saudadeza de bar Quero tomar todas Vou me embriagar Se eu pegar no sono Me deite no chão Garçom Eu sei que tô enchendo o saco Mas todo bebom Fica chato Valente E tem toda razão Garçom Mas eu só quero chorar Eu vou minha conta pagar Por isso eu lhe peço atenção Saiba que o meu grande amor Hoje vai se casar Mandou uma carta Pra me avisar Deixou em pedaços Meu coração E pra matar a tristeza Sa mesa de bar Quero tomar todas Vou me embriagar Se eu pegar no sono Me deite no chão Você que tá em casa Quando tão louca Quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão Me ama no chão Me suja de capim Me põe no chão Me põe na boca E no chão E no chão E no chão E no chão Tõe 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 no chão Manhã de sol Meu iaiá, meu iaiá, meu iaiá, meu iaiá, meu ioiô Me ama no chão Meia-noite no meu quarto Ela vai subir Ouço passos na escada Vejo a porta ali Um abajurgo de carne Um lençol azul Curtida de cedas No seu corpo Menina vendendo o mundo É pequeno Que faz pra nós dois Em toda cama que eu durmo Só dá você Só dá você Só dá você Vem de onde? Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu quis ser cálcio Eu vou Mas nem preciso Te amar Menina vendendo você Tem um jeito Sereno Toda noite Toda noite no meu quarto Vem me tornecer 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 Menina vendendo Menina vendendo Menina vendendo Menina vendendo Menina vendendo Segura nessa lavada aí Menina vendendo Menina vendendo Menina vendendo Foi numa festa Gelo e Cuba Livre E na vitrola O esquia-gogo A meia-lui O som de Clay Key Gleison Aquele tempo Que você sonhou Senti na pele A sua energia Quando peguei De leve a sua mão A noite inteira Passa no segundo O tempo voa Mais do que a canção Quase no fim da festa Um beijo Então você se rendeu Se rendeu A minha fantasia O mundo era você Eu te abraçava do rio holandês E te abraçava do rio holandês Lembrar você Um sonho a mais Não faz mal Eu perguntava do rio holandês E te abraçava do rio holandês Lembrar você Um sonho a mais Não faz mal Foi numa festa Cheio de Cuba Livre E na vitrola O esquia-gogo A meia-noite Sonho Onde River Naquele tempo Que você sonhou Senti na pele A tua energia Quando peguei De leve a sua mão A noite inteira Passa no segundo O tempo voa Mais do que a canção Fazendo o fim da festa Pestão Você se rendeu Na minha fantasia O mundo era você E eu Eu perguntava do rio holandês Só do rio gejê E te abraçava do rio holandês Lembrar você Um sonho a mais Não faz mal Eu perguntava do rio holandês E te abraçava do rio holandês Lembrar você Um sonho a mais Não faz mal Eu perguntava do rio holandês E te abraçava do rio holandês Lembrar você Um sonho a mais Não faz mal Eu perguntava do rio holandês E te abraçava do rio holandês Lembrar você Um sonho a mais Não faz mal Lembrar você Um sonho a mais Não faz mal Lembrar você Um sonho a mais Não faz mal Obrigado, meu Deus Obrigado, Fundação Cultural Governo do Estado E te abraçava do rio holandês 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 E te abraçava do rio holandês